E aí galera, beleza? Aqui é o Lohan do canal LS Gameplay. Bom galera, vamos lá para o segundo episódio da série Fritando na Pista. Vamos aqui continuar no New Union, na segunda corrida aqui que eu estava tentando fazer e tentando gravar para vocês. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos pegar esse carro aqui, é um carro melhor que aquele que a gente estava no episódio passado, né? E, bom, está dando umas travadas tensas, essa aqui eu acho que já é a sétima vez que eu tento gravar galera. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza Vamos Ó, atrás de mim eu já estou em sétimo. Eu tenho que ir Beleza, faz o Drift aqui muito louco. Boa, boa, boa. Olha, os caras já estão na cola, eu tenho que passar o quanto antes. Aqui dá para apertar um pouco mais. Beleza Beleza, nossa. Agora é só alcançar aquele próximo ali. Vamos lá. Boa, já era. Olha lá, consegui fazer um Ativement aqui do jogo. Opa, passei, hein? Boa, com certeza, cara. Sou contudo, mantenha esse ritmo para vencer. Ai, nossa. Beleza, já ferrei com a minha... Não tenha medo de diminuir a velocidade na entrada das curvas, é melhor do que rodar. Ixi, mano. Passa não, tio, passa não. Uou. Valeu. Gol, gol, gol. Bora lá. Essa curva aqui mais fechada. Isso aí. Vamos aqui. Freio de mão. Pá, 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 pá. Vai de novo. Ah, não. Ai. Entrei errado. Fiz Drift errado, galera. Desculpa aí. Muito bem, você conseguiu manter o seu recorde por aqui. Vai, 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 vai. Eu sempre me ferro... Opa, vamos voltar. Eu sempre me ferro nessa curva, galera. Eu não sei por que. Tenho até encantado desse negócio. Aí, ó. Toda vez... Não, me passa não, tio. Passa não. Vamos ver. Tá, me ferrei, mas beleza. Eu não sei por que nessas corridas nobinhas eu tô me saindo mal, velho. Vamos lá. Lembrando, galera, que vocês não precisam necessariamente apertar freio de mão pra dar Drift, tá? É só apertar pra trás pra ele freiar. No caso, eu tô jogando no teclado, tá? Então, e... No teclado e no PC, pra quem ainda não sabe quem é novo no canal aí. É nóis. Vamos lá. Bora. Aqui eu não vou vacilar agora, não. Nossa, cara. Você fica em duas rodas aqui, cara. Bora. É legal que você... É bom, galera. Uma dica pra vocês, ó. Quando vocês saírem do Drift na curva... Desacelerem e acelerem de novo, assim, bem rápido. Tira e coloca o dedo do acelerador. Ele... Ele volta na potência que ele tava. Da marcha, né? Não sei como que fala isso, mas eu sei que, tipo, é bom. Mas não sei se tá pra perceber. Muito bem. Você tá fazendo uma corrida limpa. Ó, se liga. Aí, ó. Da, 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 da. Ele já dá aquela... Puxa, boa. Isso aí, conseguimos. Opa, valeu. Três minutos e vinte e dois segundos. Valeu, cara. Esse cara é muito motivador, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tem mais ou se a próxima corrida é já. Se for, eu já acabo por aqui. Porque tem missões que são, tipo... Ah, não. Acho que já acabou por aqui. Tem corridas que são várias etapas, né, galera? Vocês vão ver aí nos próximos episódios. Mas eu acho que eu já achei a configuração certinha pra poder gravar pra vocês sem travar. Então, é isso aí. Ó lá. 9.500 fãs de 6.000... Eu ganhei 3.500 só nessa corrida. Porra. Beleza, então, cara. Então, vamos ver. É, isso aí. Essa é a próxima corrida em Miami. E vai ficar pro próximo episódio. Beleza, galera? Então, é isso aí. Espero tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima.